A Associação de Defesa dos Consumidores mostrou-se preocupada com a diferença de preços dos bens da primeira necessidade nos estabelecimentos comerciais. A Associação de Defesa dos Consumidores efetuou a fiscalização das 17 lojas em Dili. Esta identificou a diferença dos preços dos produtos alimentares, tais como arroz, óleo, bebidas, incluindo outros bens da primeira necessidade. O presidente da Associação, António Ramos, afirmou que os preços dos bens alimentares encontram-se diferentes por causa da dependência da importação. A entidade verificou-se nos mercados de que houve uma liseira subida de preços do arroz. Todavia, em algumas lojas não houve mudanças de preços dos produtos. Ezequiel Freitas, Zerónimo Mano, RTTL